Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui. Você fez meu coração chorar, se foi sem avisar, nem deu valor no que eu senti. Cuidado que se vai, se paga aqui, o nosso amor não vai ficar assim. Se for sonhar, se for sofrer, se apaixonar, e alguém magoar ou você. Se for chorar, se for querer, vai se lembrar que eu amo você. Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui. Você fez meu coração chorar, se foi sem avisar, nem deu valor no que eu senti. Cuidado que se vai, se paga aqui, o nosso amor não vai ficar assim. Se for sonhar, se for sofrer, se apaixonar, e alguém magoar ou você. Se for chorar, se for querer, vai se lembrar que eu amo você. Te perdoa outra vez, esqueço tudo o que me fez, por amor podia me amar demais. Pois quem ama fica assim, é o amor que está em mim, vem trazer de volta a minha paz. Se for sonhar, se for sonhar, se for sofrer, se apaixonar, e alguém magoar ou você. Se for chorar, se for querer, vai se lembrar que eu amo você. Que eu amo você.